Nós estamos em pleno momento de declaração de imposto de renda. Nem todo mundo sabe dos pormenores, que lá na ponta vão ser os pormaiores. A malha fina, por exemplo, é quando o fisco solicita esclarecimentos aos contribuintes. E neste ano a declaração do imposto de renda já começou. E como é que você pode evitar cair na malha fina? Vamos acompanhar na reportagem. A declaração do imposto de renda começou desde 15 de março e vai até 31 de maio. Já no segundo dia do envio da documentação, 16 de março, foram recebidas mais de 2.164.000 declarações do imposto de renda da pessoa física de 2023, ano base 2022. E quando o contribuinte cai na malha fina? Por causa de envio de informações erradas ou diferentes dados fornecidos por outras entidades que também precisam prestar informações à Receita Federal. O doutor Francisco Pinto, advogado e consultor, explica. A malha fina é nada mais nada menos que a retenção da declaração na linha de processamento quando alguma dúvida ou o fisco entende que o cidadão precisa prestar esclarecimentos e juntar provas dos valores, dos dados informados na declaração. O contribuinte pode prestar esclarecimentos antes da intimação ou depois, em até 20 dias. Mas não necessariamente deve passar por esse processo, pois ele é evitável. A primeira dica é ele informar todos os rendimentos, em especial os tributáveis, dele e de eventuais independentes incluídos em sua declaração. Vamos imaginar que eu tenha três fontes pagadoras. Eu preciso informar todas as fontes pagadoras e os valores corretamente, os rendimentos direitinhos, até os centavos, tanto do rendimento como do valor dito na fonte. E se eu incluir um dependente que faz, por exemplo, o estágio remunerado, ganhando lá R$ 500,00, ao final do ano R$ 6.000,00 no valor da renda dele. E isoladamente não obriga esse contribuinte, esse filho, a declarar o imposto de renda. Mas se ele estiver em minha declaração, ele precisa informar também o rendimento do dependente. A malha fina pode acontecer mesmo com todos os dados informados. Em algumas situações, o Fisco tem dúvidas sobre o montante e assim pode solicitar esclarecimentos. O doutor Francisco conta que depois de 20 dias é possível informar para o Fisco, mas com consequências. Vem uma notificação de lançamento, ou com redução da restituição, ou com apuração de imposto a pagar, mas uma multa de ofício mínimo de 75% mais juros de mora. Então a conta pode ser alta. Aí o contribuinte tem a oportunidade de, em 30 dias, a partir do momento que ele recebeu a notificação, de apresentar uma impugnação e aí, novamente, outra oportunidade para ele apresentar as provas e prestar esclarecimentos. Essas dicas são extremamente necessárias para que você não tenha problemas num futuro muito próximo, né? Porque daqui a pouco você faz a declaração, acredita que está tudo ok, não se atentou para alguns pontos.